e aí o homem outra vez algum tempo depois avisou a minha mãe que olha daqui três dias todas as mulheres como os filhos tem que ir para um campo de futebol e não porque recolheram as mulheres que oferecia as crianças e mandaram pra Auschwitz Ah tá caramba na Polônia é E aí a minha mãe foi fomos com esse homem ele tirou nós do prédio onde a gente morava e a noite levou nós fora da cidade para não ir para esse é para ir para nos salvar sim e lá tinha uma amiga dele que aceitou a gente uma pessoa simples trabalhadora sem dinheiro mas com uma muita boa vontade e com coração grande imagina porque ela tava correndo risco também né de ser descoberta se fosse descoberta se fosse descoberta a gente matava ela que fazia era duas casas gemeadas geminadas geminadas e a gente não podia usar nem o banheiro durante dia que ela foi trabalhar para o vizinho de descobrir que alguém tá na cama na na casa como que fazia e tinha balde caramba que cuidada depois a noite esvaziava lá no fundo do terreno tinha um banheiro aquele é que nem nem usam ainda é de madeira etc ela despejava lá e assim a gente morava lá na casa dela sem fazer barulho nenhum sempre fazer barulho oito anos de idade eu morreu caramba e morrendo de medo que a qualquer momento poderia aparecer alguém lá imagina e e não podíamos sair ninguém podia saber que estamos lá quando tinha bombardeio aí sempre vinha aviso sabe pelo rádio então tinha um homem responsável pelas casas da rua e ele tinha que ir casa por casa para ver se as janelas estão abertas para bomba não quebrar as portas tudo aberto a gente tinha que se enfiar baixo da cama então tinha bombardeio já sabiam que podia entrar um cara a qualquer momento para ver é e ele não ficou sabendo e a gente não podia descer no bunker porque a porque senão não saber que nós estamos lá então se tivesse bombardeio atingir a casa vocês morreram sim caramba basicamente e assim que vivemos meses e meses mas que sorte que vocês tiveram dessa pessoa que salvou vocês que levou essa casa e uma amiga um colega antiga da minha mãe trazia comida para nós de Budapeste porque esse é o lado de Buda mas é longe sabe um lugar de veraneio e aquele aquela aquele tipo de monumento né que até comentei é dos sapatos que tem isso é mais recente isso é mais recente porque que aquele lugar é foi feito esse monumento que que aconteceu lá lá que como estava atrasado muito a a matança dos judeus porque em outro lugar começou trinta e nove quarenta em Budapeste o gria começou quarenta e quatro e então estava muito atrasado os números do interior que todo mundo conhecia todo mundo era mais fácil deportar as pessoas mas Budapeste era mais difícil então lá onde tem esses sapatos eles levavam as pessoas fazendo fila como os sapatos estão lá sim e atiravam para cair no rio para cair no rio e os copos serem levados sim porque o rio lá em Budapeste é muito forte a correnteza sim porque lá tinha sempre inundação então fizeram aquele barragem é é um cimento bem alto é verdade você pode reparar e minha cunhada tava lá na fila e esse homem que mencionei antes o sueco foi lá e levou todos embora o Wallenberg o Wallenberg e uma vez só vou levou a minha cunhada lá e outra vez ela estava na rua uma hora que não devia andar coré era é colocado qual horário que nós podemos sair na rua como estrela mas você estava escondido na casa você não podia sair né sim mas antes de esconder a gente já andava entendi e ela tava na rua foi presa e e o Wallenberg tirou ela e outras pessoas tinha uma senhora de idade qual foi o nome da pessoa que salvou vocês Wallenberg Wallenberg Suécio mas eu matasse isso mas esse sobrenome não é judeu também não não ele ele era um como se fosse um príncipe tinha o pai tinha fábricas na Suíça Suécia homem bem sucedido diplomata o pai era muito rico que estudou diplomacia na e ele dedicou a vida esse homem jovem era jovem é para salvar porque tinha graças a Deus muitas pessoas boas que salvaram as vidas porque tinha em Budapeste casa de que pertencia a Espanha outro Suécia Suíça sabe vários países compraram prédios e colocaram lá judeus e esconderam Deus chama Justo entre as nações Justo Justos das nações lá no Vá de Asher é isso não tem um museu muito grande sobre a holocausto em Jerusalém que você tem que visitar eu sou louco para ir para Jerusalém já pedi aqui quero ir logo é maravilhoso essa essa já me prometeram aqui né o Rodrigo Silva o o Rabino eu quero ir numa aí alguma excursão olha não eu não falo hebraico mas te acompanho tá eu quero ir mas você já foram né eu já fui valente eu quero e minha mãe já foi também tem parentes e lá esse museu é o museu do holocausto holocausto eu vi um museu desse na na Polônia também muitos mundo inteiro aqui em São Paulo no Vombratiro tem na tem tem na Rua Praia Rua de Graça Rua Graça na Graça na esquina esquina coroa Rua do Santos e deixa eu te perguntar vocês chegaram aí em algum algum por exemplo em Auschwitz eu fui na Polônia vocês foram eu não fui deve ser pesado meus filhos e netos foram lá mas para vocês deve ser uma coisa que eu acho que vocês não conseguem vergonha também foi com a escola sabe uma coisa que eu percebi lá vocês não foram mas não sei se comentaram contigo na entrada tem a foto de todos os judeus quando eles chegavam e tiravam uma foto e eles estão alegres nas fotos você não vê ninguém tem isso eu acho que eles não sabe eu sabia eles não tinham ideia do que acontecer lá né porque eu imaginava que até todo mundo tá escrito que o trabalho é liberta liberta a arbaite mas freio letras grafais de ferro trabalho liberta até aí ainda tá lá de farça grotesca a quem ainda está lá ainda tá lá né existe e você vê eles novinhos assim com aquelas caras boas ainda que não não tá não sabia o que vinha pela frente aqui a primeira coisa era cortar cabelo das pessoas que higiene também né sim sim agora para uma mulher fazer careca é já é uma perde a feminidade a identidade não é agora minha tia tinha aqui aquele número que carimbava queimava sabe queimavam é como gado isso a sangue frio e eu vi lá pelo menos explicavam os guias lá que começavam com camas depois era tanta gente que não tinha mais câmera no chão era feno sei lá aí depois já não tinha mais é cada vez iam apertando mais ia chegando mais gente né e aquele frio né um frio absurdo é deixavam as pessoas é do lado de fora para morrerem né quando alguém fazer alguma coisa errada enquanto alguém não derrubar assim eles matavam todo mundo porque era um clima eu não sei como ele chama a saiu da da Romênia eu saí fugindo da Hungria porque não tinha passaporte só para quem tava no partido comunista entendi eu tinha 20 anos e imagina a força da minha mãe que me criou sozinha filha única me pagou pagou um homem para mim levar junto com um grupo pela coiote é pela fronteira para ir para a Áustria para fugir ela não foi com você não porque porque tinha um pai muito idoso a tá depois ela veio ela veio atrás com toda a minha família porque me perderam o meu grupo a gente tinha que andar horas até chegar à fronteira foi tinha um bebê no grupo que começou a chorar e esse onde não tem planta não tem árvore casa o som vai muito longe claro de repente a gente reparou que da nossa frente caminhões estão vindo de dois lados fechando a passagem a passagem aí o coiote me pegou na mão você tá sozinha jovem vamos correr e deixou o grupo para trás quatro pessoas passamos a fronteira o resto foi preso meu Deus que desespero é cortina de ferro cortina de ferro cortina de ferro a gente estava atrás da cortina de ferro poxa que memória hein é é e aí e aí e aí